Do meu lado está a presideira Juliana, que vai contar o que Deus tem feito na família dela através das células, né? A célula que o Projetação Mulher está movimentando as células, nas casas, pelas famílias, e a senhora não desistiu da sua família. Conta! Graças a Deus, através de nós começar a orientação da pastora fazendo a célula, a minha filha, ela tinha mais de um ano que ela não vinha tomar a santa ceia, e através da célula ela recebeu força espiritual, e hoje ela está fazendo a corrente e está tomando a santa ceia. Glória a Deus! Eu estou até conseguindo falar, gente, porque eu, nossa, eu preocupei muito, né, de saber que meus filhos estavam afastados do santuário. Nossa, doía muito, eu sofria muito com isso. Aí eu pedi a Deus, Deus me ajuda, o que eu faço para me trazer meus filhos de volta para o santuário? E graças a Deus, através da célula, eles estão aqui. Até o outro, o Júnior, a Silene, a Márcia está em casa. Glória a Deus! Aleluia! O que a senhora não esperava que Deus fosse fazer, ele está fazendo. Até a Márcia estava distante, agora está junto com a senhora, lutando para vencer em nome de Jesus. Nossa, é uma muita vitória. Glória a Deus! Aleluia! Amém! Então, se você tem uma pessoa na sua casa, na sua família, que precisa receber força espiritual, traga a célula para dentro da sua casa, né? Vai eu, vai uma missionária, fazer a célula dentro da sua casa, junto com a presbítera, para passar força espiritual, para que você também possa contar testemunho de fé em nome de Jesus. Amém? A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é a minha fé